Opa, boa tarde! Augusto, né? Você é uma galinha? Eu vou pra Tijuca Você é uma galinha? Como é que pode? Quem pediu vir pra você? Eu sou um gavião, me respeita, eu tô indo pra Tijuca Eu sou um cliente, eu sou um passageiro, liga esse ar-condicionado e dirige Pagando? Deixa eu passar a macha aqui Passa aí, passa aí Você tem preconceito contra gavião? Não, imagina, longe de mim Você é gaviãofábico? Não, não sou não Olha que eu abro uma live aqui, olacro em cima de você, hein? Dirige, cara, anda logo, eu tô atrasado Eu tenho que ir pra Tijuca, a filha Isabel fica travada Fui falar em live, deixa eu tirar uma foto sua aqui que eu não tô acreditando que isso tá acontecendo O cara tá me testando